Empresas se unem na semana de emprego em Senador Canedo. São oferecidas mais de mil vagas em várias áreas. Saiba como conseguir uma delas na reportagem de Mariana Távora. Mais de mil oportunidades de trabalho em diversas áreas estarão sendo ofertadas em 21 empresas durante a semana do emprego. As oportunidades são para operador de corte e dobra, entregador, supervisor de logística, técnico em segurança do trabalho, analista de marketing e várias outras áreas. Nós fizemos essa semana do emprego para facilitar e agilizar essa contratação por meio das empresas e também da população que anseia por essa oportunidade. Todos os dias até o final da semana, duas empresas estarão aqui pela manhã e outras duas à tarde fazendo a seleção dos candidatos que já podem sair daqui com emprego garantido. Quem não tem currículo pode confeccionar na secretaria mesmo, tudo de forma gratuita. Elas têm que estar com a sua documentação toda em mão, então identidade, CPF, comprovante de endereços. Então toda essa documentação tem que estar em mãos para que a gente já possa confeccionar esse currículo e ela apresentar já diretamente à empresa. Além das vagas de emprego, a secretaria também oferece semanalmente cursos de capacitação em várias áreas. Podem se inscrever adolescentes a partir de 14 anos de forma gratuita. Quem tiver interesse de concorrer às vagas basta ir à sede da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo que fica na Avenida Dom Emanuel, em frente à Praça Criativa Central de Senador Canedo.